Pra você dar risada, você tem que assistir os melhores momentos do Leonardo no podcast. Cê tá doido? É uma lenda. Roda a minha. Aô, trem bonito! Bom, eu sou o Melhor Bento, você está aqui no canal TV, né? O sertanejo de canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, sem muita enrolação, já deixa o dedo no like aí, se você gosta do Leonardo, se inscreve no canal pra você receber vídeos novos aqui no canal. E eu separei aqui os melhores momentos do Leonardo no podcast, que é o podcast da Virgínia junto com a Camila Loures. Ontem a Apoliana foi lá. E o Leonardo invadiu o podcast e foi, pra mim, o melhor podcast que eu já vi na Terra, assim. Eu já dei muita risada. Eu vou deixar o link das meninas aqui do podcast completo aqui abaixo, mas eu separei os melhores momentos do Leonardo. Confere aí. E se você não der risada, pode comentar aqui abaixo, velho. Você tá doido? Eu ri demais. Confere aí. O que você tá fazendo aqui? Já? O que você tá fazendo aqui, água de toba? Do nada. Amor, meu bigode tava mal. Olha aqui. Vamos ficar sem, vamos ficar sem. O bigode suando. Por quê, minha filha? O suando é a buceta, negócio de buscar bigode? Caralho. Meu Deus do céu, que maravilha! Bora, vamos. O que foi? A gente tava aqui falando da Apolio agora. E esse cabelo seu de... Não fala não. Boi passou a língua nessa porra? Não fala não. Eu prefiro dormir do que passar maquiagem, do que fazer escova. Então eu vim cabelo molhado. Passa um gel. Você acha que é bonito ser feio? Ah, tenha paciência. Olha só que a sua neta só me agrada. Não conversa comigo, não. Você que manda aqui nesse negócio? Não. Essa bagaça? Não, não, não. É porque você viu na Tata Werneck a chiqueza dela lá? Aí vem assim, parecendo um... Gente, e você também. Olha a chiqueza que tá aqui no meu casamento, você de regata. Nossa. Nossa. Agora ela... Nós um casamentinho vagabundo daquele. Olha, minha filha, eu cheguei lá em casa. Eu tava vindo de um futebol, hein? Aí eu chego lá, tá aí eles de frente por um computador. Com todo respeito, duas juízas do outro lado, né? Falando. E eles casando. Eles querem que eu vou pôr terno pra ficar dentro de casa pra um casamento fraco desse. Na sala de cinema sua ainda. Lá em casa, na sala. Meu Deus, ele é maravilhoso. Puta merda. Olha a cara de cu sem lavar lá. Ô, Zé, daqui a pouco você vem aqui, viu? Vocês dois. Como foi quando a Virgínia chegou lá na casa de vocês? Foi uma decepção total. Quando chega aqui a trem branco, eu falei, ih, Jesus. Já vem lá, ó. Na verdade, a gente não tava em casa, né? Eu cheguei primeiro na casa deles. Não, primeiro a possôr da nossa casa, da nossa cama, do nosso quarto. Nossa sala. Já fizeram um nenê. Não, não foi assim, não. Eu achei maravilhoso. Aí, a Filipe já tinha me mostrado uma foto da Vi. Aham. Ele falou assim, mãe, o que você acha dessa aqui, dessa menina aqui e tal? Aí eu falei, nossa, meu filho. Ele falou assim, ah, eu vou lá conhecer e tal. Aí depois ela veio, né? Aí a gente se deu super bem, não foi? A gente teve uma afinidade, assim, que, por exemplo, a Virgínia olha pra mim. Aí ela fala assim, pô, olha, você não tá bem. O que que tá acontecendo? Eu olho pra ela e falo assim, você não tá bem hoje. O que que foi? É. E às vezes muita coisa... É, um dano baixo era o outro, né? E às vezes muita coisa que a gente fala, tipo assim, fica só entre nós, entendeu? Foi o que eu já comentei, tipo. Então, assim, é muito bom essa ligação. A Boli é mãe do Zé. Só que eu tenho liberdade de falar tudo com ela, tipo, absolutamente tudo. E o Zé tem mais liberdade com a Margarete. Com a minha mãe. E comigo, você tem liberdade de falar comigo? Eu não, porque eu conto sempre, você conta pra todo mundo? Eu conto mesmo, eu sou baú pra guardar segredo de ninguém. Eu não guardo mesmo pra guardar todos os outros. Ele revelou meu aniversário surpresa, porque ele me deu uma vida pra fazer. Ele foi lá e postou no Instagram. Cortei, ó. Aniversário, todo mundo convidado, gente. Porque eu não fui na casa, eu não apareci lá, não coloquei o pé, pois ele deu um jeito de eu ver, gente. Ele mandou no Instagram, soltou pra todo mundo. Pode vir, gente. Todo mundo convidado, a galera. Eu fiquei um mês preparando o aniversário surpresa dela, com vídeo, com tudo. Eu falei, não quero que conta pra ela, porque é difícil fazer uma surpresa pra mim, porque ela tá lá em casa, né? E aí preparei tudo, pois ele não contou. Contei e conto. Não conto nada pra ele. Se eu descobrir, eu vou pôr pra fuder. Se ninguém me contar, quando eu descubro, você vai ver. Vai ser pior. Mas vai ter prêmio, vai ter isso. Não sei se vira. É o aniversário de vocês. Não, mas quando eu cheguei lá, pode falar. Você olhou pra mim e falou assim, nossa, que gente boa. O que você achou dessa menina que tava gravando tudo? Grava tudo, não sei o quê e tal. A plaquinha na fazenda, talismã. Por favor, não gravar. Eu lá com a minha câmera. Ô, rapaz, meu nome, eu era um cara totalmente reservado. Nunca mostrei uma vaca parindo. Essa mulher chegou lá em casa. Essa mulher. Hoje. Pô, não conhece meu cu, porque eu nunca mostrei. Assim, não, eu conhecia. Mas esse aqui é o cu dele, ó. Que mentira. Que mentira. Depois o William vai dar aqui uma palavrinha, né? Cabeça de morango. O William teve problema esses dias, né? Hã? As probleminhas. Problema no cu, rapaz. Ele começou a doer. Ele falou assim, ele falou assim que o médico foi lá, né? Ele foi no médico. Ele falou pra ele assim, põe essa, tira a roupa. Põe essa capa. Aí ele falou assim, pô, tira a capa, mas fica o cu de fora. Que que adianta pôr capa? Fica lá com o cu de fora, então. Pra que pôr capa? O cu tá tudo de fora, né? Aí ele com dor, né? Ele com dor. Ele falou assim, ele falou assim, não, Leonardo, quando o médico enfiou os dois dedos assim e puxou, que meu, quase caguei sangue. Aí, quando ele puxou assim, ele chamou a enfermeira. Como é que chama a enfermeira mesmo? Amanda. Amanda, Amanda, vem cá. Assim, olha lá dentro. Já achei o problema dele. Ai. Tá lá o corte, tá lá dentro, Amanda. Amanda, nossa, gente. Que que é isso? Sério isso? Aí ele falou assim, não, aí a minha moral acabou. Aí, o homem, o homem desse tipo aqui, ele lá tá acabado. Aí ele falou assim, não, aí a mulher é bonitinha, rapaz, Amanda. Olha, dentro do meu cu. Meu Deus do céu, gente, ela é uma figura, amiga. Pelo amor de Deus. Aí eles metendo uma pomada nele lá, uma proca que tá no cu dele. Meu, tá melhorzinho, né, filho? De lado. De lado. Ela tá sentando só numa perna. E como vocês se conheceram? Nós se conhecemos dentro de uma igreja, acredito? Mentira. Muita gente pergunta assim, você... Eu sou religioso, não. É. Você conheceu o Léo em show? Eu falei, não, nunca tinha ido no show. Minha mãe nunca... É bom pra limpar a goela. Minha mãe nunca tinha deixado eu ir num show. E aí, o Leonardo foi padrinho de casamento, de um casamento. De uma prima minha que casou com um goiano. E aí, ele foi no casamento com uma... Eu lembro que é uma menina que tava com ele. Gente, uma morena tão linda, né, amor? Não sei. Eu não lembro dela. É, linda. E eu fui no casamento, assim, eu tava na rua jogando queimada. E aí, minha mãe falou assim, hoje você vai no casamento. Eu falei assim, ah, não, não quero ir no casamento. Ela falou assim, eu vou te levar pra você ir num salão fazer uma maquiagem, fazer um cabelo e ir no casamento da sua prima. E me levou. E aí, o cabeleireiro fez um coque grandão, sabe? Uma maquiagem bem pesada em mim. E aí, eu não gostei. Cheguei em casa, tomei banho, tirei tudo. E eu tinha um cabelão assim, ó. E aí, eu fui com o cabelão todo, assim, molhado pra igreja, sabe? Mas sem maquiagem, sem nada. Coque. É. Gosto de vaca na cabeça. É, mas eu tirei e fui sim, sabe? Foi que nem na vibes. Gosto de estar aqui. Aí, cheguei no casamento um pouquinho já atrasado por conta de eu ter feito isso. Na hora que eu cheguei no casamento, esse daqui ficou de butuca em mim. E ele, o Leandro... Não, mas não foi na igreja que eu te vi, não. Na igreja você já me viu, não? Não, eu te vi, foi na festa pós-casamento. Ah, então. Lá na igreja eu tava com vergonha, né? Assim, aquela mulher daqui tava, mãe, do meu lado. E o naniquinho, eu falei, eu vou nem olhar pra cima aqui, né? Mas aí, o povo falou que ela era muito bonita, mas eu não lembro dela, não. Ela era linda. E o Leandro ficou de butuca. Eu tava só que ranchão, velho. E aí, de butuca, de butuca, de butuca. Só que eu nem... Tipo assim. Aí, quando nós fomos pra festa, chegou na festa, todo mundo em cima deles. Leandro, Leonardo, tal, tal, tal. E aí, eu não fui. Tipo assim, eu não cheguei, mas é porque eu não... Porque você era novinha demais, né? É, você era novinha. Ai, tava na outra, assim. Na outra vibe, né? É, eu não conhecia às vezes também. Ela conhecia, conhecia, mas ela não... Mas ela tinha 17 anos, né? Que 17, meu filho? Eu tinha 15, tá? E você? Então, eu... 13. Nossa, a moça tá mentindo até. Ai, gente, mentira, rodo. Ele ama o homem. Aí, no final... Eu tinha 15, então eu tinha 25. Ah, 10 anos de diferença. 10? 13 anos de diferença. É fácil, você tinha 17, então eu tinha 30. É, é. Mas com carinha de 22, né? Aí, no final da festa, ele chegou e falou assim... Uai, você não... Foi a única que dá a festa que nunca me pediu um autógrafo? Você não... Não, eu fiquei contando piada. Ela começou a berar, né? Me berar, menina? Nem cheguei a perder. Já zinha o laço dela, quer ver? Ô, dó. Sabe o que era? Que escalango da linha comprida. É por isso que você se apaixonou, que ela nem tinha pra você. Sabe o escalango da linha comprida? Não quer chegar perto, eu... Eu lambro, eu não puxei. Amor, você tá mentindo. Tô, não. Eu não tô mentindo em podcast ninguém. Aí, ele chegou e falou assim... Eu não quis gravar. Deixa eu falar. Você foi a única que não me pediu autógrafo? Eu falei assim... Ai, mas... Tipo assim, eu não curto muito. Aí, acabou com ele. Aí, acabou com ele. Aí, acabou com ele. Aí, eu ataquei. É, não. Aí, você falou. Sabe por quê? Ele fala pra mim até hoje. É, porque ele foi a única... Eu fui a única mulher que ele conquistou. Porque sempre ele foi conquistado. Olha... É, mas eu tive que ter... Assim, pra chegar até ela, eu tive que pegar as tias dela pra pôr no caminho, pra fazer a transição, né? Porque se fosse por mim mesmo, eu sempre fui um covarde, né? De... Eu não teria coragem de chegar nela e falar que... Tava afim, tá? Sempre assim. Às vezes, a gente faz graça pra fugir da... Como é que fala da... Da responsabilidade. Não, não é responsabilidade, não. Da timidez. Ah, tá. Né? E eu falei, gente... Aí, eu rumei a Deys, a tia dela. Ó, a Deys, aquela baixotinha lá, não sei não. A Deys, não, mas tem umas outras sobrinhas lá, tudo. Falei, não, quero aquela baixotinha. Porque eu já sabia que a mãe dela era brava. Porque ela é filha única, né? O pai é espanhol, é madrilhenho. Então, acho que não chegou nem a conhecer ela. Não. Aí, então, eu falei, então tá na hora de eu entrar com o pai, né? Eu falei, vou atacar, né? Aí, eu peguei a... Ele foi na fraqueza, né? É, mas lógico, né? Por exemplo, animal com fome, você vai no bezerro que tá com a perna quebrada, né? Pra não ter que correr muito. Mas lá, ela chamou sua atenção e ela não ter te abelhado, não. Mas, dado em cima de você, você ficou mais querendo. Até que foi quando que tinha muita mulher bonita na festa. Então. Inclusive, as primas dela eram uns filé da festa. Não era? Não era verdade. Não, tem muita prima bonita mesmo. Não, tinha umas dez primas bonitas. Ela era uma menina. Ela era uma menina, é. Então, ela tava meio que quase que fora da festa. Porque era criança. Sim. Né? Mas eu falei, não, acho que era aquela petitinha ali, né? Mas vocês não ficaram aí, né? Não. Demolou ainda? Não, não. Ainda demorou umas duas horas pra me meter. Umas duas horas. Dois anos. Dois anos ele ficou. Umas duas horas. Não, vamos embora pro logo motel. Ah, mentiroso, né? Ah, mentiroso. É mentir fake. É fake mesmo. É verdade. Obrigado, menina. Deu meu dinheiro que eu tô indo embora. Não, peraí, peraí. Eu quero te perguntar. Quando você olhou assim e falou assim, eu quero ser cantor. Não, eu nunca olhei assim, eu quero ser cantor. Eu nunca olhei assim, eu nunca quis ser cantor. Eu sou um cantor... Eu acho que fui empurrado por Deus. Na minha família, todos cantam. Todos. O Zé Felipe sabe disso. É mesmo. As minhas irmãs todas cantam afinado. Meu pai... Meu pai era um baita de um cantor. Sertanejo, lógico. No meu estilo, sertanejo. Minha mãe canta. Ah, que legal. Muito, muito. A minha mãe... A minha mãe cantava mais que meu pai, eu não sabia. Todos os irmãos cantam. Mas eu comecei a cantar com 20 anos de idade. Né? E eu lembro quando eu trabalhava lá na Roça do Tomate, eu cantava música do meu nome José Rico de 1977, 78, por aí. Que vocês nunca sonhavam. Tava no saco do pai ainda, balangando. Vai, não vai, vai, não vai. Vai, não vai. Essa porra não vai, essa porra não sai. Era um semi-derrubado. Seme que não caminha. Ah, lá, desgraça. Vamos. Coiado. Então, eu cantava. Eu lembro, cantava Estado da Vida. Dei amor pra quem te ama, né? Cantava. E eu lembro que o meu pai trabalhou mais longe que eu, assim. Mais longe daquele ali na Manu. Cinco metros, eu ouvi que ele falava assim, rapaz, mas esse menino tem uma voz diferente. Esse menino tem uma voz boa. Mas eu nunca atinei na minha vida que eu fosse um cantor. Que eu seria um cantor. E eu pedi a Deus. Deus, me tira dessa roça. Eu não tô aguentando mais esse tranque, não. Porque eu tenho uma alergia com terra. Gastura, né? Gastura. Então, pra me pegar na terra. Eu sofria muito. Muito. Então, eu... Até hoje isso? Até hoje. Então, Deus, me tira daqui. Então, eu vou morrer aqui. Eu mesmo vou me lascar. Porque eu não aguento esse tranque, não. Aí... Vou me lascar. Não, eu vou me lascar. Então, eu digo aqui, mas aqui nessa terra, não. Eu sei que a terra vai me comer. E eu nunca comi a terra. Então, ela venceu, né? E aí, eu comecei a, uma vez, cantar. Meu irmão, o meu irmão, o Leandro, já teve dois amigos que cantavam com ele. Era o Juraci, o Eterno. Então, ele fez duas duplas. Mas, uma vez, ele fez uma dupla com o Eterno lá e começaram a cantar uma música. E o Eterno não deu conta de ir no agudo. E eu ali de bico, ali, né? Com vergonha demais. É, o Eterno caiu na hora. O Eterno não foi, eu fui, né? O Bico foi, né? O Bico. Bico. Eu pulou de barro aqui. Aí, o Leandro regalou um zóio desse tamanho. Um zóio azulzão que ele tinha, bonito pra cacete. Ele falou assim, não, mas... Você mandou bem aí. Canta aí. Eu falei, não, cara, não. Aí, ele saía, me segurou, né? Eu juro que eu fico como se fosse hoje, assim. Ele me segurou e falou assim, vai cantar, vamos lá. Falei, não, pelo amor de Deus, vamos cantar. Ele falou assim, eu começo, você vai. Aí, que música que era? Chamava Falso Juramento. Mato Grosso Marquinhos? Era. Aí, ele, ele tocando, né? Quantas léguas me encontro de ti. E aí, ele falou, vai você. E eu falei, quanta dor eu sinto agora. Ele entrou, ele entrou pro Leandro. Ele entrou pro Leandro. Sai, não, eu tô cantando as duas. Aí, ele falou assim, você é a dupla que eu tô procurando. Falei, pois é, eu sou seu irmão. Durmo na cama do sorteiro. Você pro pé e ia pra cabeça. Não cheira no chulé do outro. Até hoje, você não descobriu isso. Desgraça. E nessa hora, o Eterno pulou de banco de anjo sem corda. O Eterno sumiu, nunca mais vinha. Você tomou o emprego do Eterno? Não, eu tomei não. Foi Jesus que tomou. Eterno pulou de banco de anjo sem corda. Você acabou de parar nesse Eterno. O Eterno passou a ser eu. Porque eu sou o Eterno, né? O meu nome é Emival Eterno. E o Eterno ficou com raiva? Nunca mais vinha. Eu tô com medo de vê-lo atirar aí. Ele tá com a ódio de dancer. Ódio. Camila, você sabia que ele já... Presta atenção aqui. Você sabia que ele já viu o disco voador? Ah, é? Já vi, não. Não, eu não vi. Eu vi uma luz muito estranha. É, mas ninguém sabe. Mas você não tava bêbado, não? Não. Não, porque eu tava trabalhando no curral, na fazenda. Até a gente tinha muito gado pra marcar. A gente ficou até às oito horas da noite. Aí, quando acabou tudo, eu falei, vamos fazer uma caminhada. Aí o meu primo, que faleceu, passinho. Que Deus o tenha. Pessoa que eu amava na minha vida demais e amo até hoje. E o Catatau do Canal do Boi. Falei, vamos fazer uma caminhada, vamos de noite, pega a lanterna. Aí saímos de noite, fazer uma caminhada. A estrada é muito limpa. E saímos. Quando foram as oito e quarenta, mais ou menos, a gente tinha andado uns cinco quilômetros. Saiu uma luz muito grande do meio do mato e uma luz que começou a seguir a gente. Deus me livre. Eu só conto isso porque nós éramos três. Três da mesma idade. Senão, eu não contava nunca isso. Aí ela vinha até perto da gente. Ela andava do lado, pra um lado e pro outro. E não tinha barulho. Ela tinha várias cores. Eu só sei que foi o medo maior que eu passei na minha vida até hoje. Aí você saiu correndo? Ela chegou perto? Como é que corre? Correndo uma luz? Chegou perto, não chegou? Ela veio perto. Não, mas uma hora. Falei, agora nós estamos fodidos, né? Aí eu falei, Catatau, aquela luz, vier aqui mesmo e baixar uma desgraça aqui. Você baixou uma zetezinha. Você baixou uns oreiúdo aqui, uns oreiúdo aqui e falar, é, que eu não sei o quê. E falar português. Porque esse povo é do demônio, né? Aí o Catatau falou pra mim assim, o Catatau tava meio manco. O Catatau falou pra mim assim, ah, se baixar aqui eu falo pra ele, ó, se for pra estudo, leva o Leonardo, ele tem uma batata maior e ele anda muito mais rápido que é nós. Era, desgraçado. E a luz acompanha a gente, né? Aí eu falei, eu sei, Passinho. Passinho falou, ah, não sei. Se descesse aqui uma nave aqui e descesse umas origudinhas, umas mulher, umas oietezinhas, aí eu ia falar assim, ah, gente, dá uma carona aí. Vamos passar ali no Formoso do Araguaia ali, compra uns viagas lá, vou meter o ferro no cês. Eu só sei que essa luz seguiu nós bem uns cinquenta minutos. O quê? Caraca. Vocês estavam sem celular pra fazer foto, gente? Nós estávamos com uma lanterna. Eu acho que a gente estava com uma lanterna pra clarear a estrada, que a gente estava fazendo caminhada à noite. A gente ia andar dez quilômetros à noite. E a gente ia andar cinco, já voltou, e a luz acompanhou. E ela mudava. Ela vinha por trás, ela vinha por trás e vinha pela frente. E quando você olhava, a miséria estava atrás. Era muito rápido. Não, mas cinquenta minutos agora é até mesmo, né? E a questão de olhar. Por exemplo, você está andando aqui, eu estou contando porque a gente era três amigos. Todo mundo viu. Um faleceu agora, eu não vou contar mais essa história. Estou contando aqui, vai ser a última vez. Agora só ficou dois, né? Aí, você via a luz na frente, a luz sumia. Você olhava pra trás, a luz estava atrás da gente. Então é uma coisa muito rápida. Então lá não é rota de avião, não é rota de helicóptero, porque lá não tem abastecimento, não tem nada lá. Amor, mas não desacreditando da sua história. Não, lógico. Mas será que eu acho que o pessoal queria te estudar? Alô, meu povo do Corinthians! Gente, mas eu juro, estudar seu fígado, estudar. Por que que não tem ressaca? Não tem ressaca? Não tem ressaca? Não. Gente! Não tem não. É ressaca pra quê? Pepe, no outro dia acorda como se nada tivesse acontecido. Estudar o corpo dele, assim. Que é só teu, meu verdadeiro amor. Eu juro, por mim mesmo, por Deus, por meus pais. Vou te amar, eu juro, que esse amor não se acaba jamais. Vou te amar, é tanto querer, é tanta paixão. Te amo do fundo do meu coração, eu juro. É, turma, o que vocês acharam? Comenta aí qual que foi a melhor parte que você deu risada aí do Leonardo. Em breve, breve, a gente volta com um vídeo novo aqui, tá? Tchau, obrigado. Vamos! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.